Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo aqui tem informação sobre reforço, tem entrevista do Carlos Brasil, uma declaração dele aí falando sobre possíveis contratações, até disse que o Vasco deve trazer mais dois zagueiros pra sequência da temporada por conta da saída do Kangá e também da lesão do Ulisses. Vamos falar sobre o atacante uruguaio que joga no Dínamo de Kiev da Ucrânia, essa negociação pode avançar. Vamos falar também sobre SAF, que hoje tem uma votação importante aí nesse rito, nesse processo que o Vasco tá fazendo pra implementação da SAF. Então tem bastante coisa pra gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recadinho da Mais Ágil. É você que quer adiantar as suas parcelas do FGTS, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar e vão te ajudar. Tá precisando aí de uma graninha extra pra pagar um boleto, pra fazer uma viagem, enfim. Todo mundo precisa de um dinheirinho extra. Então aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil. Se você trabalhou de carteira assinada, muito provavelmente você tem direito a antecipar aí as suas parcelas do FGTS. O pessoal da Mais Ágil tá pronto aí pra te orientar nesse caso. Bom, vamos começar falando aqui sobre a votação de daqui a pouco. Tem reunião do Conselho Deliberativo do Vasco pra tratar da SAF. Mais uma etapa desse importante processo da SAF no Vasco da Gama. E hoje, a partir das 6h30, 18h30, a partir das 18h30, o Conselho Deliberativo do Vasco volta a se reunir na terceira etapa do processo da possível implementação da SAF no futebol do Vasco. Dessa vez, a sessão extraordinária votará a alteração no estatuto para a formalização da SAF no Vasco. Os conselheiros poderão participar tanto de maneira presencial quanto online. A Vasco TV vai transmitir essa reunião e essa votação ao vivo. Caso os conselheiros hoje votem a favor pra implementação da SAF no estatuto do Vasco, a gente vai ter uma AGE pros sócios confirmarem, pros sócios também votarem contra ou a favor. Se a favor vencer, aí a SAF vai estar implementada no estatuto do Vasco. Isso significa que, então beleza, implementou a SAF, já é da 777, já tá tudo certo? Não, ainda vai ter mais duas etapas até isso acontecer, né? Ainda tem que votar a proposta da 777, ainda tem bastante água pra passar embaixo da ponte, mas hoje é um ponto importante em relação à SAF. Então, na Vasco TV terá transmissão ao vivo aí dessa reunião do Conselho Deliberativo. Vamos falar agora aqui sobre reforços, contratações, né? Porque o torcedor vascaíno tá bastante ansioso. E o nome que ganhou força no Vasco desde hoje de manhã foi o do atacante uruguaio Carlos De Penha, de 30 anos. Eu cheguei a dizer no vídeo da parte da manhã, a primeira edição do nosso giro de notícias, que a contratação dele tava praticamente descartada. Mas a informação do canal Atenção Vascaínos é que a coisa mudou e que esse negócio pode rolar. O jogador quer sair do futebol ucraniano, né? Por conta de tudo que tá acontecendo lá no país, todo mundo sabe, né? Tá aí nos noticiários o tempo todo e o Vasco está interessado na contratação do jogador. Ele pode vir por empréstimo ao Vasco da Gama. Carlos De Penha, uruguaio, tem 30 anos pelo Dinamo de Kiev. Ele disputou 102 partidas, marcou 26 gols e deu 26 assistências. São números até ok, né? Pode, quem sabe, ajudar o Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente aguarda aqui mais informações sobre essa situação. Bom, continuando aqui a falar sobre reforços, né? O Carlos Brasil, diretor de futebol do Vasco, concedeu uma entrevista ao Lance, onde ele falou sobre contratações, né? Sobre como tá funcionando esse processo, da participação da 777 nesse processo de contratação aí do Vasco, né? Disse até, confirmou, né? Que agora tem dois profissionais aí da 777 de análise de desempenho pra tentar encontrar jogadores aí pro Vasco pra sequência da temporada. Falou em contratar dois zagueiros e disse, né? Que o Vasco busca jogadores que caibam dentro do orçamento pra Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vou colocar aí com vocês, na íntegra, né? O que disse o Carlos Brasil em entrevista ao portal LanceNet. Confira só. Mas aqui nós temos análise de mercado, temos comitê de futebol, agora temos dois scouters da 777 também ajudando na avaliação. Então, cara, é muita gente olhando e a gente vai decidir de acordo com a negociação possível. Muitas vezes o jogador que a gente quer também não é possível. Opa, esse jogador a gente quer. Mas aí vai lá pra negociar, não é nada daquilo. São valores inviáveis pro clube e não adianta a gente fazer loucura. Mas é operário que ganha dentro de um valor salarial que tá dentro do mercado pra eles e que a gente sabe que o Vasco tá qualificado pra jogar a Série B. Lembra quando a gente falou das prateleiras diferentes, né? Jogar contra o Flamengo? É uma prateleira diferente. É duro pro torcedor do Vasco escutar isso. É duro. Porque cria-se uma expectativa e foge-se da realidade. A gente analisa algumas carências de posições, né? Zagueiros, por exemplo, a gente sabe que hoje tem uma carência, a gente precisa trazer zagueiro. Ulisses teve uma fatalidade, né? Só deve voltar daqui a três meses. O próprio Anderson agora teve uma lesão também, não que a gente acredita que ele vá se recuperar em tempo de disputar o primeiro jogo do brasileiro, mas requer cuidados, né? Da mesma maneira. Então a gente tem os meninos, né? O Zé Vitor e o Pimentel, que são os zagueiros imediatos. E a gente tem uma preocupação de trazer pelo menos aí um ou dois zagueiros, né? Já que o Kangá também a gente definiu que ele não ficaria, né? Então um ou dois zagueiros. Eu acredito que dois zagueiros, né? Para as outras posições vai depender muito de oportunidade de mercado, tá? Eu te confesso. Porque não tem sido fácil e a gente precisa também não trazer qualquer um, né? Para dar satisfação, é o que eu estou te falando. A gente tem que ser verdadeiro, né? E eu sou uma pessoa muito verdadeira. Muitas vezes eu também posso errar. Eu, eu estou colocando eu ou a equipe, né? A equipe pode errar na avaliação de determinado jogador. Evidente que os jogadores que a gente trouxer vão acabar sendo apostas. Não tem como não ser, infelizmente, dentro de uma realidade que é hoje. A gente vai ter uma chance de erro, evidente. Mas a gente precisa trazer jogadores que a gente entendeu que performaram nos campeonatos estaduais. Que demonstraram qualidade nos campeonatos. E que estão aptos dentro do orçamento a vir para o clube. Então, assim, cara, é oportunidade de mercado. Se a gente puder reforçar todas as posições com oportunidades de mercado que a gente entende que vai agregar, que pode agregar, nós vamos trazer. Não tem responsabilidade de um, de dois, de B, de A. Muita gente fala, ah, o Brasil e os RK estão montando a equipe e tal. Não é responsabilidade nossa sozinho. A gente tem responsabilidade, lógico que tem responsabilidade nisso. Mas é o trabalho de uma equipe. Se der certo, todo mundo é responsável por dar certo. Se der errado, todo mundo é responsável por dar errado. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Então, tá aí, né? Uma entrevista um pouco preocupante, né? Um pouco preocupante. Mas a gente fica aqui no aguardo desses nomes aí que estão buscando para reforçar o time do Vasco para a Série B. O que a gente sabe e o que a gente pode cravar é que o time desse jeito não sobe, né? O time ainda é muito fraco e precisa de muitas peças. Para encerrar esse vídeo, vou colocar essa foto aí na tela, que é o Anderson Conceição, junto com o Vascaíno Richardson, né? O Richardson está no Rio de Janeiro, hoje tem jogo do Brasil no Maracanã. E o Anderson Conceição presenteou o Richardson ali com a camisa do Vasco da Gama. Então, boa sorte para o Richardson no jogo de hoje, Brasil e Chile no Maracanã. E, inclusive, estarei no Maracanã, né? Eu vou lá assistir um jogo da Seleção Brasileira. É a primeira vez que eu vou assistir um jogo da Seleção Brasileira no estádio. Já perdi as contas de quantos jogos do Vasco, né? Eu já assisti no estádio. Mas jogo da Seleção nunca assisti. Hoje será a primeira vez. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui!